Acidente, o trânsito ou o tempo da hora? A partir de hoje o jornalismo da TV Norte Amazonas fica ainda mais veloz. Em duas rodas, Anderson Batista estreia na programação como motor repórter. O Anderson Batista existe, tá aqui Anderson, vem cá, nosso motor repórter, que é uma inovação do Grupo Norte de Comunicação. Com certeza me sinto honrado, né? Fazendo o que a gente gosta, que é informar a população. Tá na moto é uma grande satisfação pra mim, pra mim é uma alegria. O motor repórter é uma novidade, uma inovação do Grupo Norte de Comunicação. Agora, com todo esse equipamento novo e com essa nova função, o jornalismo ganha um pouco mais de dinamismo e mobilidade para trazer informação ao vivo, em tempo real, pra você. O mundo hoje é tecnológico, é conectado, redes sociais estão o tempo todo apresentando novidades. É por isso que o Grupo Norte está também colocando essa novidade, esse formato também do jornalismo. A presença do motor repórter que vai colocar em tempo real, pelas mídias sociais, pela TV, o acontecimento. Com capacete, câmera que capta vídeo e áudio, a missão dele é percorrer toda a cidade o dia todo, para deixar o telespectador dos 6 horas na mira, agora. E Norte Notícias, bem informado, em primeira mão. Não só mostrando, mas também narrando o fato. Livre, né? Livre pra trazer informação no trânsito de Manaus, com liberdade, né? Que todo motoqueiro tem. O Motor Repórter é da TV Norte Amazonas. Tudo o que você precisa saber mais rápido e primeiro, você conta agora com a velocidade do Motor Repórter Anderson Batista, do Grupo Norte de Comunicação.